Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o passeio vai ser um tour por Santiago, então nós vamos visitar vários pontos turísticos. A gente tá indo caminhando, nós estamos no bairro de Providência, nós estamos indo caminhando até o centro, é mais ou menos uma hora de caminhada, mas aí a gente vai conhecendo os pontos turísticos. E a nossa intenção é ir ver a troca da guarda, que acontece dia sim, dia não, e fica lá na Plaza La Moneda, Plaza de Constituição. Aí eu vou filmar tudo pra vocês, espero que dê tempo de chegar, porque começa às 10 horas em ponto. Ó, um pouquinho do bairro pra vocês conhecerem, que é uma universidade. Esse bairro que a gente ficou é muito bonitinho, muito organizado, muito limpo, chama Providência. As ruas, os estelinhos das casas, é bem bacana. Eu vou filmando como dá. Eu vou filmando como dá, porque lá no centro é um pouquinho perigoso, então a gente vai começar um pouco mais atenta. Mas aqui é mais tranquilo. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. E dá-lhe trânsito em Santiago, hein, gente. É que é dia último, né, então, ó. Bastante. Os carros são bem parecidos com o São Paulo. Gente, tá vendo esse mercado aqui, ó, tem um monte aqui no Chile. Eu vi que lá no Brasil também começou a ter, não sei se já tinha antes, né, eu comecei a ver agora lá, em Guarulhos, na minha cidade, na cidade que eu moro. Mas aqui tem bastante dessa marca, desse mercado aqui, em todo canto. Vou continuar mostrando pra vocês. Ah, o Mc... Olha o Mc Donald's. Deixa eu ver se eu consigo filmar os lanches. Quais as opções? Deixa eu ver se tá aberto. Acho que ainda não tá aberto, é cedo. Ah, não vou conseguir mostrar. Depois eu tento ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que prédio bonito, é Fundação Cultural de Providência. Tem um bicho lá dentro, deixa eu ver, um bicho de espultura, acho que é um touro, parece. Mas olha que prédio bonito. Legal, né, gente? Aqui essa parte tem uns prédios mais antigos, alguns prédios mais novos, mas é bem bonito. As ruas largas, muito legal. E aí E aí E aí E Olha gente, aqui é a Biblioteca Nacional do Chile, fica na rua Lamonida. A gente tá indo em direção a Lamonida, né, e aonde tem a Plaza Constituição. Mas acho que a gente não vai chegar a tempo da troca de guarda, porque já tá acontecendo. Gente, eu vou fazer mini vídeos, porque aqui é um pouco perigoso de gravar. Aqui atrás de mim, nesse prédio aqui, ó, é a Bolsa de Valores aqui do Chile. Só pra vocês penserem. É que meu marido trabalha no mercado financeiro, então isso pra mim é importante. Por isso que eu tô gravando. E aqui, gente, beirando a Bolsa de Valores, tem um lugar que chama Paceo Bandeira. Que é um lugar que tem uma parede toda grafitada, que dá umas fotos bem bonitas. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, pessoal, maior dó da vida. O Chile tá sofrendo com alguns problemas políticos. E então tá tendo muita pichação pela cidade. Aqui tinha um grafite muito lindo ali embaixo, ó. Não sei se dá pra ver uma mulher aqui, ó. Era um grafite lindo. E daí agora grafitaram por cima, picharam por cima. Muito triste. Aqui era muito bonito, dava umas fotos lindas. E agora tá desse jeito. Que dó. Uma pena. Que a gente tirou fotos lindas aqui. Mas, se tiver aqui pelo centro, dá uma passadinha só pra dar uma olhada, né? Ó, chegamos a um dos principais pontos turísticos aqui no Chile. Aqui é La Moneda. La Moneda é a casa do presidente. Na verdade, é a sede presidencial. E também tem algumas secretarias que ficam aqui. Esse é um dos principais pontos turísticos aqui do Chile. Aqui também, em alguns dias da semana, dia sim, dia não, tem a troca da guarda. Na verdade, começa ali atrás, na Plaza Constituição, e vem pra cá. Falam que é uma cerimônia muito bonita. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar a tempo pra poder ver. Mas, a gente tá aqui. É bem bonito aqui. Tá dando um pouquinho de dó aqui no Chile, porque é um país super lindo. É uma capital super bacana. Só que, tá sofrendo com algumas questões políticas. Então, em razão disso, tá muito pichado. Tá muito destruído. Mas, é uma cidade muito linda. E aqui, não pode deixar de vir. Aqui é o principal ponto turístico da cidade. Vou filmar mais um pouquinho pra vocês. Olha que linda, gente. E é uma praça bem grandona. Bem, bem grandona. Vai até aqui do outro lado. A arquitetura aqui é bem, bem linda. Vou continuar mostrando tudo pra vocês. Olha que bonita aqui, a lateral. E essa parte é bem conservada, né? Porque é onde fica a sede da presidência. Tá bem bonita aqui também. Aqui, gente, é a Plaza Constituição. Fica atrás do La Moneda, onde eu tava. E tá cercado, porque eu acho que eu tava tendo a troca, né? Da guarda, como eu comentei. Se eu não me engano, eles saem daqui e vão lá pro prédio lá atrás. Mas é bem bonito esse pedaço aqui também. Tem os prédios lindos, históricos. Bem bonito. Ó, chegamos a uma outra parte bem importante da cidade, que é a Plaza de Armas. E daí aqui tem uma igreja bem linda. Deixa eu ver se eu consigo gravar. Ó, uma igreja bem, bem bonita. O Correio. Aqui é um museu que falo que é muito bacana, que é o Museu de Arte Colombiana. Ali eu não sei o que é. E também tem o Mercado Central. E ali tem a famosa placa de Santiago, ali na frente. Só a gente não vai até lá, porque da outra vez nós tiramos foto, daí não precisa. Mas aqui, essa parte aqui, é uma parte bem importante também, bem turística. Vocês têm que vir, mas tem que vir com muito cuidado, porque aqui é bem perigoso, apesar de ter guarda. Eles falam que às vezes o pessoal passa aqui, você tá com o celular moscando com a roupa, com a bolsa, eles levam embora. Então eu vou até gravar rapidinho, mas aqui é uma parte bem importante. No Mercado Central, é legal pra almoçar, mas é um lugar bem turístico. Aqui tem a famosa Centoia, que é aquele caranguejo bem grandão. É, o King Credit também conhecido. É gostoso, só que é muito caro, muito caro mesmo. Vai pagar mais ou menos uns 500 reais o prato. Dá pra dividir, né, da forma as duas pessoas comerem bem. Mas, é assim, a primeira vez que vem ao Chile vale a pena. Das outras, deixa pra comer em outro lugar, né. Que não vale tanto a pena, mas a experiência é bacana. Então, não pode deixar de vir aqui. Casa de Armas, que daí ao redor tem tudo isso que eu falei. É um lugar bem cheio, bem movimentado, bem muito cuidado. 710, certo? A gente resolveu pegar o metrô aqui, pra não andar tanto, porque a gente já tá andando um montão. Daí eu filmei pra vocês o preço. Tem que comprar um cartão. Se você for só metrô e tiver com mais de uma pessoa, pode todos usar o mesmo cartão. Agora, se você for usar ônibus ou outra coisa, se eu não me engano, vai encabar um pectão cartão. Custa 1.550 pesos o cartão. E no horário que a gente tá, 720 pesos a carinha. Tá só de ida. Ó, gente, bem limpinho aqui o metrô. Olha que legal, tem umas obras de arte ali daquele lado. Isso aqui é uma estação. Isso aqui é a Estação Baquedano. Que a gente quer ir num lugar que chama Pátio Bela Vista pra almoçar. Legal, né? Vou continuar gravando aqui tudo pra vocês. Olha, gente, que legal. Chegamos aqui no Pátio Bela Vista. É um lugar lotado de restaurantes. Aqui é só um pedaço. É bem grandão, bem grandão. A gente vai almoçar num restaurante aqui que eu vi que é muito bom. Então eu tô... Entramos por um lugar aqui. E eu tô vendo aqui, procurando um restaurante. Olha que gracinha. Muito gracinha. Ah, e tem um restaurante e tem uns souvenirs também. Legal, né? Muito legal. Ó, gente, essa pedra azul aqui, ó. Ela é bem famosa aqui no Chile. Eu vou lembrar o nome e eu coloco escrito aqui pra vocês verem. Vou continuar andando aqui pelo Pátio Bela Vista pra vocês conhecerem. Tem umas lojinhas de lembrancinha muito fofas também. Que gracinha. Que lugarzinho gostoso. Té aqui. Qualidade. O pessoal aqui. Olha, hoje nós vamos nesse restaurante aqui ó, Figa Lindo, que eu vi as recomendações que é muito bem cotado, que é gostosa a comida e a típica comida chilena, então depois eu conto pra vocês como que foi, deixa eu mostrar a entradinha, ó, pedi uns salmão com tapas fritas, minha mãe pediu salmão com purê e o Rafa pediu louco a nós pobres, que é carne com batata, gostoso. A média de preço aqui é 9 mil, 10 mil pesos o prato, só pra vocês saberem, vou provar pra ver se tá bom. Ó, acabamos de almoçar aqui no Galindo e nota 6, o prato é bem servido, mas a comida é bem comum, só que é caro assim, tem lugares que a gente come bem mais barato pelo preço que a gente comeu, mas valeu, se quiser uma comida típica chilena mesmo tem lá, a gente não pediu nada muito típico chileno, então talvez por isso, mas assim, é boa a comida, só que é caro, pela comida, né, não é um custo-benefício muito bom. Agora a gente tá indo pro próximo local. Ó, gente, acabamos de chegar aqui no centro San Cristobal e a gente vai subir de funicular e descer de teleférico. Aí a gente tá aqui pra comprar os tickets, eu vou gravar ali os preços e depois eu explico melhor como se consome, é muito bom que o turístico é importante aqui dos tickets anjá. Chegamos aqui bem na última estação, vou mostrar aqui atrás que tá com a vista bonita, é na última estação do funicular, tem uma parada antes que é no zoológico, só que a gente, como a gente fez o safari já, a gente não quis fazer o zoológico, mas aí tem uma vista bem bonita aqui no cume. Tem uma igreja ali e eu vou dar uma volta aqui e deixa eu mostrar pra vocês a vista, que é linda. Ó, tem umas lojinhas aqui, se quiser tomar um sorvete, aquela bebida típica deles ali. Olha só a vista! Que lindo! Vou mostrando tudo aí pra vocês. Aqui, olha, é pra quem vai subir de... subir de funicular e vai crescer o TNCR que tem agora, que é o nosso lado, a gente vai ver as outras pedras aqui dentro, porque tem várias opções. Você pode só subir, subir e descer, subir de funicular, gente, uma subida, subir de teleférico, só que o teleférico tem uma outra saída diferente do funicular, então a gente subiu de funicular e vai descer de teleférico. aqui é um santuário, né? Chama Imaculada Concepcion e daí tem um monte dessas cruzes de decoradas. Vamos dar uma olhada. Não sou católica, mas olha como é bonito, né? Essa igreja, esse santuário. É bonito de ver, né? Muito lindo! E aqui também tem uma vista muito linda, só que acho que tá um pouco com uma acerração, né? Mas olha que vista bonito aqui também. Lindo, né? Lá no fundo aqui, ó. Dá pra ver... Ops, focou no meu dedo. Essa parte aqui, ó. São as cordilheiras. Muito, muito bonito! Os sinos. Ai, não deu pra ver direito. Vamos lá, tem mais uma subida. Caminho de las siete palabras. Desculpem o meu péssimo espanhol. Olha que bonito, gente. Olha só esses desenhos, né? Só as cruzes. Vamos lá. Um santo. A CIDADE NO BRASIL Estamos descendo aqui, agora a gente vai lá pegar o teleférico para fazer a descida do parque. Existe a opção de você descer por um asfaltinho, uma pistinha de asfalto, aí você consegue visitar outros lugares aqui dentro do Cerro São Cristóbal, que é um parque bem grande. Tem o Jardim Japonês, tem outras coisas, mas a gente não vai fazer não, porque a gente está com pouco tempo. Então a gente vai pegar o teleférico agora. Está entrando aqui na fila para o teleférico. Vamos, gente, a gente está dentro do teleférico, que é bonitinho. Esperar. Ah, já estamos saindo. Vamos ver se vai focar, vou mostrar para vocês de frente. Está um pouco rápido esse teleférico. Olha só, que legal. Ah, que bacana. Deixa eu virar a câmera. Que legal. Que legal. Aí nós vamos descer lá na última parada. Muito, muito legal, né? Bom, aqui é isso, essa vista. Tem uma vista bem bonita ali para o lado. Muito bacana. Uma curiosidade aqui do teleférico é que ele foi inaugurado em 1º de abril de 1980. Só que em 2009 teve uma falha mecânica nessas carrinhas, né? Não é carrinho que fala, nessas cabinezinhas. E ele foi aberto só depois de 7 anos. Aí eu fico pensando. Já pensou quem estava dentro quando teve a falha mecânica, gente? Que medo. Porque é bem alto aqui, viu? Não sei se teve alguma coisa trágica, né? Se aconteceu alguma coisa trágica. Mas, de qualquer forma, coitado de quem estava dentro quando teve a falha mecânica. Vou me despedindo aqui com essa vista aqui, ó, de Santiago. Eu estou dentro do teleférico. Espero que vocês tenham curtido esse dia aí, esse tour por Santiago. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Compartilha. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo.